Senhor, mais um dia se encerra e eu me coloco em oração. Primeiro pra te agradecer por ter me concedido mais um dia, por eu ter lutado e ter vencido. Eu te peço nessa oportunidade que o Senhor continue me mostrando que nem sempre acontece aquilo que quero, mas o que acontece é o melhor que o Senhor escolhe pra mim. Me fazendo superar os momentos de dificuldade, que prevaleça em mim a Tua luz, o Teu brilho, o Teu Espírito Santo. Senhor, não deixa que ninguém possa roubar a minha essência, anular a minha vontade e até mesmo bloquear a minha fé. Que eu possa sempre estar com os meus ouvidos atentos à Sua voz. Que eu não venha me dispersar pelo caminho ao ponto de achar que o Senhor não fala mais comigo. Que o Senhor abençoe muito a minha vida e que me dê uma noite de sono transformadora, renovadora, para que amanhã eu possa estar firme, para viver mais um dia e, acima de tudo, para te agradecer por mais um dia. É o que eu te peço no final desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.